Música Demorou cara, demorou para chegar, disputamos vários títulos e esse ano encaixou, é como todo ano, todo campeão, você precisa ter uma boa equipe, um excelente patrocinador, apoio de todos, da família, das famílias dos nossos mecânicos, todo mundo tem que estar muito bem e as coisas precisam encaixar, alguns anos acabaram dando certo, mas feliz, feliz por ter chego esse meu tricampeonato, tenho três campeonatos, dois vices, acho que um terceiro, dois terceiros, então estou feliz por toda essa trajetória que estou tendo aí com meinha, indo para o 13º ano, só tenho a agradecer muito a Eurofarma por confiar sempre no meu trabalho, independente de bons ou maus resultados, eles sempre entendem que vida de piloto, vida de equipe não é fácil não, todos aqui super talentosos em termos de pilotos, chefes de equipe, mecânicos, uma categoria com nível de conhecimento muito alto, sempre buscando coisas no exterior, evoluindo, a Vicar está de parabéns por ter concretizado esse 2020, depois de tanta dificuldade nessa pandemia, vocês conseguiram, todos vocês, a gente não pode deixar de agradecer ninguém que faz parte desse circo, dessas categorias que andaram com a gente, da HB20, da Stocklight, da Joy, que começou hoje, da Formatrunk, poxa, muito feliz que a Vicar conseguiu aí reunir nesse final de ano cinco categorias e conseguir terminar a temporada aí para todos nesse ano tão difícil, só tenho a agradecer a todos vocês.